Eu tenho uma caixa de colígio Eu preciso, hein? Dropa no chão, hein? Tô sem nada Meu fênix Eu pensei, filho, que eu tô sem conhecimento Pra colocar de novo Aqui, ó Olha o colete, olha o fênix Tá sozinha, fênix Marcos, cara Eu vi, eu vi Estão avançando pelo cuidado, hein? Vou avançar Oh, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui dentro Ah, caralho Tá dentro, aonde? Olha! Ah, viu, viu, viu Matou Olha pra frente Olha pra baixo, nós olha pra frente Dois times, seis caras Nós três e mais três Tá? Atrás de nós Tá, tão embaixo Atrás Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tá na frente, ó Eu ganhei um Ah, velho, caralho Tá na frente Vai na pedra, ali Que isso Caiu, caiu 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 Ai Caralho Nossa, volta Vem rodando Vai na frente Tá aqui embaixo Caiu na pedra o 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